Na tarde desta sexta-feira foi realizada a reabertura da Casa de Passagem, em Pato Branco. O local que acolhe pessoas que não têm para onde ir ficou fechado por um período. A Casa de Passagem, mais conhecida pela população como albergue, que fica aqui no bairro Morumbi, em Pato Branco, na Zona Sul, já estava há algum tempo fechado. Agora, com a reabertura, a grande novidade é que fica sob responsabilidade da administração pública. A coordenadora explica em quais circunstâncias a pessoa pode pedir abrigo na casa. Em situações de rua, abandono, ou que mulheres vítimas de violência, em trânsito, são as pessoas que podem se alojar aqui. O nosso prazo para ficar aqui são três dias, salvo depois um estudo com a equipe. Embora aclare a necessidade da cidade ter um local próprio para receber desabrigados, a Secretária de Assistência Social de Pato Branco, Luana Varasquim Perim, revela que deixar a estrutura fechada por um tempo foi estratégia. É uma satisfação imensa estar com esse equipamento agora vinculado ao município de Pato Branco, à Secretaria de Assistência Social, visando a levar dignidade e respeito à população patobranquense. A gente sofreu ali um período de cinco meses, que ficamos sem o acolhimento no município, mas foi uma estratégia nossa a gente efetivamente não perpetuar instituições que não tinham salobridade financeira e também técnica para fazer o acolhimento e passar para as nossas mãos, para a gente bem executar o serviço de acolhimento, levar calor, levar proteção e alimentação para a população que precisa de passagem. A responsável pela pasta conta como é a estrutura da casa de passagem. A gente tem 20 leitos aqui, hoje temos 15 cuidadores sociais, temos também a coordenação exclusiva e a equipe de abordagem social também se referencia aqui agora à casa de passagem. A partir da semana que vem também contaremos com uma assistente social para justamente prezar e ofertar bem o serviço como ele deve ser da forma técnica.